Olá, gente peregrina, olá, gente membresina, reagindo a peregrinos, eu vou reagir ao dinossauro. Ele escreveu uma frase, no nível da expressão dele, não há que retrucar, no nível do senso comum, nada a dizer, é isso aí e está acabado, mas nós não ficamos no nível do senso comum, nós não ficamos no nível do cotidiano, a gente tenta galgar alturas maiores no campo cognitivo, então é preciso problematizar a declaração do dinossauro, que não vai mudar o fato de que, mesmo ela sendo problematizada, ela permanecerá uma belíssima e correta declaração. Vamos lá. Aí está a declaração do dinossauro, ela foi deixada num comentário, apenso a um comentário feito em uma postagem do Mural da Comunidade, em 6 de agosto de 2023. Eu não costumo ler comentários feitos a comentários, só há duas chances. Os comentários do dia eu leio no dia seguinte de manhã, então se alguém eventualmente comenta um comentário feito antes de eu responder, quando o YouTube mostrar para mim o comentário, vem os apensos juntos, então aí eu respondo. Depois que eu respondi esse comentário, qualquer comentário que alguém faça a ele vai ficar sem resposta porque o YouTube não me mostra esses comentários. tem um jeito de encontrá-los, mas dá um trabalho do inferno, não vale a pena, não compensa. Então eu não dou atenção a eles, exigiria tempo demais e eu não vou gastar esse tempo não. O YouTube poderia fazer com os comentários a comentários como ele faz com os comentários, se fizesse eu responderia a todos. Porque eu sei que deve ter muita porcaria, muito lixo nos comentários aos comentários. O que eu faço é avisar, gente, não leiam comentários a comentários, a não ser que queiram. O risco é de vocês. Lá é terra de ninguém. Os comentários eu garanto, você não vai ler besteira. Eu jogo na lata do lixo. Desde que você espere até o dia seguinte para ler os comentários, né? Porque se a pessoa fizer um comentário à tarde, ela vai ficar lá falando as bobagens dela até de manhã. De manhã eu limpo, tiro o cocô de cachorro da calçada, vai para a lata do lixo. Mas ficou lá um tempo, né? O tempo que a pessoa tem, os minutos de fama dela, depois vai para a lata do lixo. Nesse caso, o dinossauro fez um comentário antes de eu responder o comentário. Então eu peguei e achei que era bom reagir. Já tem um tempo, né? Está selecionado, está no rabo da fila, eu estou limpando os selecionados. Então chegou a vez, eu vou reagir. O comentário, a estrela do vídeo é Argumentos racionais não funcionam com pessoas religiosas. Se funcionasse, não seriam religiosas. Vou ler de novo e depois vou reagir de improviso. Obrigado, dinossauro, pelo seu comentário, mas a partir de agora eu passo a problematizá-lo. Vamos sair do senso comum. Bem, o que é algo racional? Tudo vai depender do conceito de racionalidade que a pessoa empregue. A teologia acadêmica universitária tem curso no MEC. No MEC. Forma mestre, forma doutor. Eu mesmo sou doutor em teologia. Diploma do MEC. Doutor em teologia, diploma do MEC. Sei do que eu estou falando. A teologia julga que é racional o discurso dela. E eu estou me referindo à teologia sistemática. Que, na minha opinião, é racionalização rasteira de mito. Mas, para a teologia, é racional. Então, vamos lá. Em que sentido é racional o arrazoado do crente, do religioso? Quando você considera que razão é a avaliação lógica de um enunciado. As pessoas acham que a lógica serve para verificar se as coisas são verdadeiras ou falsas. Mas isso é errado. A lógica só funciona depois que você determina o mundo de funcionamento dela. A lógica não é universal. A lógica é universal quando você estabelece uma plataforma universal de aplicação. Por exemplo, só podemos aplicar a lógica à ciência quando admitirmos todos os pressupostos da ciência. Então, uma vez que você assume os pressupostos da ciência, agora você vai avaliar se um enunciado é racional. Ou seja, ele está em acordo com a razão que impera naquele jogo, o jogo científico. Mas, como disse o Johann Huizinga, o Huizinga, como me corrigiram, tudo é um jogo. A lógica funciona como um jogo. É uma lógica para a ciência, outra lógica para a teologia, que não é ciência, nem aqui, nem na terra do faz de conta do nunca, do capitão gancho. Mas, ela tem racionalidade no sentido de que ela tem sua lógica interna. Tanto tem sua lógica interna que há escolas de teologia. Você tem argumentos razoáveis se você permanece dentro do jogo teológico para cada uma das escolas. Então, quando você pega um enunciado, por exemplo, vamos a um enunciado teológico. O único Deus que existe é uma trindade. Um cristão trinitariano vai ler isso, só vai ver lógica, racionalidade, correção. Então, um cristão não trinitariano, sim, tem, tem cristão que não assume a trindade como uma realidade. Ele ganhou mais lucidez do que o outro, né? Continua tonto porque é um cristão, mas tem mais lucidez porque não tem bobagem de trindade. Mas, ele vai na bobagem do monoteísmo, ele vai dizer, o único Deus que existe, bobagem, primeiro que não tem Deus, segundo que se tivesse não teria um só. O único Deus que existe não é trinitariano. Ele vai achar totalmente lógico, razoável, racional, indiscutível o enunciado. Mas, como se avaliam esses enunciados? Bem, das duas, uma. Ou você os avalia no mundo real. No mundo real, os dois são titica de pombo com Alzheimer. Mas, no mundo deles, faz sentido. Se um trinitariano acredita em trindade, o enunciado de que o único Deus é trinitariano é racional, é lógico, está certo. E, quando ele me ouvir dizer, não tem Deus, ele vai dizer, isso tem demônio. E, quando ele ouvir o outro colega dele, irmão de tudo, mas não acredita na trindade. Isso aí está tomado por um satanás. O outro é a mesma coisa. O outro monoteísta, perdido das menins e perdido das éticas, só existe um Deus, mas ele não é uma trindade. Aí, ele vai me ouvir dizendo, não tem Deus nenhum. Ele fala, cala a boca, seu herege. Sou herege mesmo. Não há orgulho maior de um ser humano autônomo do que ser herege. E ele vai ouvir ali o cristão clássico, trinitariano. O único Deus que existe é uma trindade. Ele vai dizer, cala a boca, seu apóstata. Tu é um herege também? Não, ele não é um herege, não. Ele é um crente igual a você, só que quem enfia porcaria na cabeça dele é outra pessoa. Que enfia uma porcaria diferente na cabeça dele do que a porcaria que enfiaram na sua. Então, nós não podemos achar que, avaliando as declarações em si mesmas, elas se revelarão falsas ou não. Você pode aplicar lógica em jogo de RPG. Aplicar racionalidade, critérios racionais para um jogo de RPG. Por exemplo, você é um elfo. Aí você está numa determinada situação. O mestre da mesa impôs lá uma circunstância. Aí você vai agir e você diz, eu pego o meu cajado mágico e lanço uma bola de fogo. Não. Você é um elfo miserento. Você não tem cajado mágico. Você não é um mago. Você é um elfo. Você tem um arco. Bobagem. Porque o elfo é meu, eu dou para ele o que eu quiser. Mas tem uma racionalidade. Mago tem cajado, elfo tem arco, ogro tem machado. Essas coisas assim. O martelo. Essas coisas. Tem lá uma racionalidade intrínseca. De modo, dinossauro, que não adianta você dizer para o religioso que não é racional o que ele está dizendo. Porque, dado o conceito de racionalidade que ele usa, para ele vai ser. Qual é o problema? Onde é que está o X da questão? O mundo real. O problema do religioso não é que falta a racionalidade. Pelo contrário. Quanto mais racional um religioso, mais fundamentalista ele é. Você pode ter certeza que os religiosos que não são fundamentalistas mandaram a racionalidade às favas, para não dizer outra coisa. Eles estão se lixando. Eles podem entrar em contradição doutrinária. Não querem nem saber. O interesse deles com religião é outro. Agora, os fundamentalistas, porque têm uma neurose racional. Sim, se você é um bom cientista, você tem neurose racional ou não é. O fundamentalista tem uma pegada científica. O problema é que ele é um ignorante completo. Alguém precisa arrancar ele daquele mundo de estupidez, porque ele poderá ser um bom cientista. Ele leva a racionalidade a sério. Só que ele não sabe usar. Não sabe usar, confunde, nem identifica. Ele está olhando um cocô de cachorro e está dizendo eis um sorvete de chocolate. Ele não sabe identificar a realidade. Ele está preso no mundo do faz de conta, no mundo do Peter Pan, na Terra Média, lá no armário daquela bobagem de Nárnia. Então, o problema do religioso é que ele não vive no mundo real. Ele perdeu contato com o mundo real. Se algum dia teve. As frases que ele pronuncia são pronunciadas, primeiro, repetindo o homem do terno de 10 mil reais, o homem da televisão, o homem dos perdigotos. Mas, quando ele, de tanto repetir, já esfregou na pele as bobagens retóricas que ele repete, ele tomou o conjunto dessas bobagens, a cosmovisão dele, como sendo a realidade. Então, ele não tem mais contato com a realidade. É alienado. O religioso é alienado. Ponto. Ele não tem contato com a realidade. Ele superou a realidade. Ele vai dizer não, essa realidade é ilusória. A verdadeira realidade é a verdadeira. A realidade sobrenatural. Aí, o politeísta dos deuses, o monoteísta, aquela boca burro, é de Deus só. Aí, lá, o monoteísta, não trinitariano, é de Deus só, mas não seu trinitariano, seu jegue. A outra, cala a boca, seu jumento. Ficam cada um com a cabeça enfiada na lavagem de porcos que consomem, julgando que estão no mundo real. e não estão no mundo real. Então, quando você aplica a lógica, a racionalidade do mundo real, material, concreta, histórica, lúcida, às declarações religiosas, elas se revelam risíveis, não por contradições internas. Que hora que falar o monoteísmo, lixo. Você nem continua a frase. A única frase que presta em que a palavra monoteísmo aparece é quando a frase é uma crítica a ele. Porque ele é uma neurose política, de uma alienação teológica, mas toda frase pronunciada internamente àquela cosmovisão controlada politicamente, vai ter sentido intrínseco naquele jogo. As pessoas não vão perceber a contradição, porque não tem. Ela usa o mundo dela como critério para avaliar os enunciados. Então, por que a pessoa não consegue perceber que o enunciado dela é bola de sabão? Não tem substância. Porque ela não avalia os seus enunciados a partir do mundo real. ela avalia pelo mundo religioso dela. E ela avalia tudo. Não é só o enunciado não religioso. Ela avalia os enunciados religiosos também. Como o mundo dela, que enfiaram na cabeça dela, ela não sabe disso, ela não tem a mínima ideia de que enfiaram lixo na cabeça dela. E agora o mundo é o lixo que enfiaram na cabeça dela. Então, tudo o que ela ouvir, ela vai avaliar pelo lixo. Ela mora num lixão, que ela chama de espiritualidade, e aí, quando ela ouvir um outro religioso falando qualquer coisa, ela vai ver se bate com o cenário do lixão onde ela mora. Não bate. Então, é falso. Se ela ouve o não religioso criticando a posição dela, é falso. Por quê? Porque não corresponde ao lixão onde ela mora. Aí ela vai falar um monte de bobagem, asneira, idiotice e tonteria. Mas se encaixa no lixão onde ela mora, se encaixa. Isso é verdade, isso é perfeito. Não é que a pessoa não tem racionalidade, ela checa, ela confere o tempo todo. O tempo todo ela está analisando se o que está sendo dito está correto ou não, mas o problema é que ela compara com a matriz errada. E ela não se dá conta de que ela está fazendo isso, o religioso está fazendo, todos os religiosos fazem isso e todos eles concluem de um modo diferente. Ela não é capaz de perceber que não importa quantos religiosos se reúnam, cada um vai falar uma bobagem diferente com todo respeito. É tudo bobagem, tudo. De qualquer religião, bobagem. E um não vai se dar conta em função da bobagem que o outro fala que ele vai tratar como bobagem que o que ele fala é bobagem. Não, ele vai pensar assim, não, o Deus que fala comigo lá do púlpito me enche de perdigoto, de cuspe, de tanto que prega berrando, mas cuspe pastoral é unção de lustra banco. É verdade, então dos outros é mentira, mas o outro tem um pastor igual ao meu, mas lá é falso. O meu é verdadeiro, o dele é de satanás. Ele vai pensar assim, então ele perdeu a capacidade, perdeu, se algum dia teve, não desenvolveu, se vem de berço, capacidade de avaliar com lucidez os enunciados a começar pelo próprio. Ele apenas compara se os enunciados correspondem ao que Deus, que enfiaram na cabeça dele, supostamente teria dito. Não? Então está errado. Se o que está sendo dito corresponde ao que eu ouço todo dia lá do meu chefe, do meu pequeno Deus, da minha estátua divina, então está certo. A única forma de você quebrar isso é você adotar a lógica do mundo real, a lógica científica, a heurística. Veja que, quase sem exceção, quando as pessoas começam a questionar a sua vivência religiosa, elas passam para outras vivências religiosas. Só trocam de bobagem. Mas ela vai para essa nova bobagem trincada. Então já não é mais como era antes. Ela vai demorar muito menos tempo para se dar conta de que ela está sendo enrolada e feita de besta. Quando é que ela vai se sentir livre? Quando ela definitivamente avaliar todas as declarações que ela ouvir pela lógica do mundo real, do mundo verdadeiro, do mundo material, que é a lógica heurística e científica. Não, o senso comum não resolve isso, não. Não, o senso comum não resolve a crítica religiosa. O senso comum é um dos maiores amigos da religião. Só o pensamento crítico, heurístico, sofisticado, que qualquer um pode aprender a ter, basta olhar para a religião e dizer é mito. Porque se você não disser, se você estiver lá dentro, vai fazer sentido para você. Já fez para mim, já fez para você que é religioso. Para todo religioso, o seu discurso religioso é racional. Os outros discursos religiosos são engano e os discursos não religiosos são provação de Satanás. Quando a gente deixa a bobagem religiosa, a gente olha para essa Babel louca, é um manicômio, a espiritualidade é um manicômio. E a gente se pergunta, mas como eu vivi assim? Você viveu assim porque você era vítima do processo. Coloque um religioso dentro de uma bacia de religiosos e ele vai considerar que a água daquela bacia é a verdadeira água. Pegue um outro religioso e coloque em outra bacia, ele vai considerar que a água daquela bacia é a verdadeira água. Ah, professor, mas não ocorre a mesma coisa com a lógica real, verdadeira? Supostamente, a dita heurística e científica, não é a água da bacia desta gente que acha que esta bacia é a bacia verdadeira? Bem, é o mundo real, cheque com o mundo real, cheque com o mundo material, cheque com a realidade, tire a prova dos enunciados, verifique, teste, confirme. Começou a admitir verdade por autoridade de gente que cospe na cara da gente dizendo que está pregando, está perdido. Não significa que, inseridos na lógica do mundo real, automaticamente só falaremos coisas acertadas. Não, tem muito idiota no mundo real, tem muita gente falando porcaria no mundo real, muita. Não estamos falando da procedência dos discursos, estamos falando da essência, da consistência. Quando você adota o mundo real, e se você disser que não tem mundo real, coma cocô de cachorro dizendo que é choquito. Tô, avô, mas é choquito, leite condensado, caramelizado, flocos crocantes, chocolate, mas é choquito, não é não, avô, cocô de cachorro, mas eu digo que é choquito, é choquito. vá ser imbecil que é o que dá para você. O mundo real existe, pegue os enunciados e os ponha à prova no mundo real, não na sua cabecinha alucinada de acreditar em lançador de perdigoto à distância. Mas, se a pessoa quiser ficar dentro do redil dela, que ninguém acha que para ela aquilo não faz sentido, faz. Mas, é verdadeiro porque faz sentido para ela? Não. Fazer sentido não significa nada. Fazer sentido no mundo real significa tudo. se você gostou clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o mundo com o mundo, o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante e apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. Até final de junho, agora, a campanha Nossa Bíblia Livre tem um adendo com prazo e valor específicos. A campanha de tradução da Bíblia permanecerá. Ela é campanha sem prazo, né? Campanha cotidiana aberta, sem fim. mas foi aberta uma campanha específica combinada com essa, uma campanha pontual, com fim específico e com valor específico que é para eu montar no outro quarto o estúdio pelas razões que a essa altura você só não sabe se estiver caindo de paraquedas. Então, basta ir lá na plataforma apoia-se apoia-se barra Nossa Bíblia Livre porque lá você vai entender o que está a ocorrer mas é imperiosa a transferência da tenda do necromante para o outro quarto antes que eu tenha um troço. Então, já estamos chegando aí daqui a pouquinho ao final de junho a campanha vai terminar. Eu não sei como ela anda porque eu estou gravando esse vídeo dia 27 de abril no dia seguinte ao lançamento dela no dia seguinte ao lançamento dela agora por volta de meio-dia nem 24 horas ainda passadas porque ela foi lançada à noite do dia 23 antes de eu começar a gravar o vídeo nove pessoas haviam contribuído e tinha 245 reais arrecadados. Você está assistindo esse vídeo acho que 12 ou 13 de junho vai ser dia 12 ou dia 13 que o vídeo vai entrar talvez 11 de 11 a 13 não 12 12 quarta-feira 12 de junho no lançamento se você assistir esse vídeo depois de junho de 2024 esquece você pode apoiar a campanha sem fim a campanha contínua de tradução da bíblia mas a campanha pontual de transferência da tenda do necromante para o outro cômodo essa já acabou mas se você assistir esse vídeo em qualquer dia de junho de 2023 caso você possa caso você queira contribua ajude a melhorar as minhas condições de trabalho muito obrigado tchau tchau até o próximo vídeo até a próxima rodada de café e show suadouro tchau tchau tchau